E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bora conferir o Ex Expresso Brasileiro? Expresso Brasileiro Vamos passar os 5 para 6 E aí Considerando o convencional mais espaçoso A Expresso Brasileiro possuía alguns G7 Toko que fizeram história no trecho Rio de Janeiro-São Paulo Mas hoje vamos focar em uma série específica Que no caso é os Scania K340 de 38 poltronos Inaugurando seu novo layout, eles eram fixos nos horários semileito E lá para o seu final foi para os horários convencionais No total eram 19 ônibus Tinham os Mercedes-Benz também, só que eles eram 42 poltronos Depois que a Expresso Brasileiro foi adquirida pelo grupo da Águia Branca Houve uma divisão desses ônibus Alguns estão na própria Águia Branca fazendo linhas intermunicipais E poucos para o turismo No caso do nosso, ele é um Ex-217120 Que agora está na Expresso Nordestina Que opera a serviço da Buser no trecho de Belo Horizonte de Vinópolis Com o valor de passagem a R$ 30 Ele possui 38 poltronas com apoio Porta USB individual e tomada de 110V no porta-embrulho E você, já viajou nesses carros? Deixe aqui nos comentários Tensam trazê-la Tensam dezreguardo Vájamos Tensamola 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.